Florentina, Florentina de Jesus Florentina, Florentina O Dama Toba já viveu outro papel O canão queijo sem graça Mas agora resolvi ser macho velho Porque soubava e bem velho Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa Gente, se inscreve no canal, dê joinha pra gente Se inscreve no sininho e receba essas notificações É, pra gente não perder nenhum dos nossos vídeos, tá? Comemorando isso Família Arthur Serrat Não, família Se inscreva no nosso canal Não, Arthur Família Arthur Serrat e da nossa filha É, e entre no nosso canal Pra você participar do nosso canal É, até dar joinha Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Dá tapa do dedão Dá bata do dedão Dá pra do dedão Dá joinha pra valer Dá joinha pra valer Um puta matou Eu vou já viver outro papel Ah, deixa eu te perguntar uma coisa Arthur, deixa eu te perguntar uma coisa Vocês querem Vocês querem Que eu apareça sem casaco? Sim, então tá bom Gente, se inscrevam no canal Antes que eu dê um pulo Esse é um desafio difícil A gente vai contar até três Um, dois, três Quem que escreveu? Então, deixa nos comentários Aê O Tamatoa já viveu um papel O Caranguejo já viveu um papel O Tamatoa já viveu outro papel No Caranguejo sem graça Mas agora eu resolvi ser machuel Arthur, agora vamos lá Assim, ó Ser mais cruel Sou barba bel Sou barba bel Bel Bel, bel, bel Tá bem, isso a gente já fez Jéssica